Me perguntaram o motivo de eu estar aqui Chegou uma pessoa e me perguntou qual era o representante do movimento Perguntou pra mim Do meu ponto de vista, esse movimento não tem nenhum representante oficial Eu estou aqui representando apenas a mim mesmo E algumas ideias que eu compartilho com essas pessoas Eu estou aqui porque eu desejo um transporte livre Porque eu desejo um fim do monopólio De transporte Eu desejo que as pessoas tenham liberdade Para realizar transporte Caso deseje Nos seus carros Eu estou aqui porque eu acredito na democracia direta Eu estou aqui porque eu desejo Que a população tenha o poder de decidir Sobre algumas leis Pelo menos algumas leis Estou aqui porque eu gostaria Que as leis referentes a salários De deputados Senadores Presidentes Fossem votadas pela população A população que decidiria Quando seria o salário do deputado Do vereador Isso pra mim é democracia Como é que a população pode fazer isso Através da internet É inaceitável Que os políticos decidam Seus salários Quem tem que decidir o salário do político É o povo E como é que o povo vai fazer isso Da mesma forma que você está assistindo esse vídeo O povo vai fazer isso através da internet Eu estou aqui pela democracia direta Eu estou aqui por menos impostos Eu estou aqui pela limitação Eu estou aqui pela balança na mão Aqui no meio da No meio do que não importa Eu estou aqui pela balança na mão Agora ele bateu direito Eu estou aqui Eu acredito nesse movimento Eu estou aqui pela balança na mão 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 Eu estou aqui pela balança na mão